Todo ano, quando chegamos no final, a gente gostaria de estar sempre dizendo o prazer, a alegria e o dever cumprido. Muita coisa a gente fez, muita coisa não foi possível fazer, mas eu creio que apesar de todas as perspectivas que se mostram, os acontecimentos, eu creio que 2023 vai ser um ano difícil, um ano de luta, mas o povo brasileiro, uma das coisas que não teme são as lutas. Vai continuar lutando e vai prevalecer com certeza. Então eu tenho certeza pra você, meu amigo, pra você, minha amiga paulistana, paulista, brasileiro, brasileira, vamos formar forças juntos e vamos vencer todas as dificuldades que tivemos que enfrentar em 2023 e vamos fazer de 2023 um ano próspero, um ano de vitória, um ano de conquista pra todos. Que Deus abençoe todos vocês. Boas festas de 2023, ó. Vai arrebentar.